Rodada NBA, começando, Gabriela, a última rodada NBA dessa temporada com o Milwaukee Bucks campeão, parou de pipocar, o Toronto pipocava e foi campeão, o Milwaukee Bucks pipocava e foi campeão, fila, Deus vai ser veneno em cinco, você vai ser campeão no ano que vem. Foi só se trocar o Ben Simmons, quando começar essa rodada, porque com o Ben Simmons não vai dar não. Pode ser que dê mesmo, porque ano passado, né, os humilhados, né, agora estão como? Foram exaltados. Exaltadíssimos, a gente falou, nossa, a gente achou que ele ia sair, né, porque ele tinha deixado de seguir os companheiros de equipe, todo mundo achava que ele ia para um super time, que ele ia para o Lakers, ele podia ir para qualquer lugar e na verdade não, ele ficou, galerinha. Vamos aqui fazer um retrospecto, né, Giannis é de Tocumpo, 26 anos. Direto do tempo. Ele tem, ele foi most improved player, ele foi jogador defensivo do ano, duas vezes MVP, MVP do All-Star, campeão da NBA e MVP das finais. O que falta para Antetokounmpo? E quinteto, e ele já entrou no quinteto já. Já entrou no quinteto. O que falta para Antetokounmpo? Qual é o título que falta para Antetokounmpo? Com 26 anos, querido, para quem só corria e enterrava, a Harden, olha o Bruno, o camiseta que ele veio. Nosso parceiro, né? Nosso parceiro. Mas falando um pouco do jogo em si, o Antetokounmpo entrou para não perder essa partida. O Antetokounmpo jogou muito, muito, muito. Dispensa comentários, né, 50 pontos. Meu, ele acertou 17 de 19 lances livres. É isso. É isso, vocês têm que focar. Não foca nos 50 pontos. Foca no 17 de 19, que ele tinha uma média na série de 59%. Essa era a média dele na série. E ele terminou esse último jogo com 89% de acertos no lance livre. Ou seja, era um cara que estava aqui, ó. Aqui, ó. É hoje. Hoje é o... Nada ia tirar ele do foco. Nada. Nada ia tirar ele. Não, não teve. Você podia dar um soco nele que ele não ia perder o foco. Não ia, não ia, gente. Pelo amor de Deus. E tem que falar também de Chris Middleton, que também fez os poucos pontos, porém, cirúrgicos em horas decisivas. As bolinhas dele na hora que os Phoenix Suns estavam chegando para virar o jogo. Virou o jogo, não sei o que. Chris Middleton foi lá e meteu bola. Então, assim... Meu Deus. Parabéns a todos os envolvidos. Porque a gente fala, né? Essas narrativas são ótimas, né? Tem também a questão do técnico também, que foi assistente técnico durante mais de 10 anos e teve uma oportunidade de ser técnico. O Milwaukee, em 2014, era a pior campanha que tinha na NBA. E aí, agora, em 2021, eles estão como? Voando. Eu queria destacar o restante do time do Milwaukee. A gente tem ali PJ Tucker, que não fez nenhum ponto ontem. Nenhum. Zerado. Zerado. Mas com 36 minutos de quadra. Ou seja, é um cara que foi extremamente importante nessa reta final dos playoffs. Nosso querido amigo Barba jogou com ele aí por muito tempo e, ó, não conseguiu arranjar nada. O cara foi pra lá, pra Milwaukee, e arranjou muito. Drew Holiday era um cara que também ninguém queria lá dentro de New Orleans ou New Orleans. Foi parar lá em Milwaukee, defendendo demais, sendo cirúrgico quando precisava também. Então, assim, Chris Middleton fez esses comentários. Não fez o seu melhor playoff, mas o que importa é o resultado geral e isso já era. Foi campeão, não importa mais nada. E, sério, 0-2 na série, hein? Vamos lembrar que eles estavam perdendo de 0 a 2. Recuperaram em casa e, pra mim, o crucial foi o jogo 4, né? Porque eles estavam perdendo o jogo 4, né? O Phoenix Suns... O jogo 4 foi o jogo 5, que o Phoenix Suns estava na frente e acho que foi o jogo 4. E aí o Milwaukee virou... O jogo 5, o Phoenix Suns jogando em casa. Ali a série meio que deu uma... Mas ontem, aí eu quero falar um pouquinho do nosso querido Phoenix Suns. Ontem, o Phoenix Suns começou mal. Começou tomando um... Também estava mais de 10 pontos, 12 pontos no primeiro quarto. Recuperou. O Phoenix Suns, ele se destacou nos playoffs e na temporada regular por ser um time coletivo. Um time quase nada individualista, extremamente coletivo. Mas eles cometeram duas falhas, no meu ponto de vista, tanto no jogo 5 quanto no jogo 6. Entrou o último quarto, a jogada era uma. Dá a bola pro Devin Booker e deixa o Devin Booker resolver. E aí o que acontecia? Os caras têm PJ Tucker, Drew Holiday, Antetokounmpo, três excelentes marcadores. Chris Middleton é chato marcando também pra caramba. Ou seja, é fácil. É fácil anular o cara. A gente não tem que desmerecer o Devin Booker, porque ele é um excelente jogador. Ele terminou ontem com 0 de 7 de 3 pontos. Não é algo normal pra ele. Fora os tocos que ele tomou. Fora os tocos. Cinco tocos do Antetokounmpo. Mas fora os tocos. E assim, a jogada fica óbvia. Não trabalha a bola, não roda. Aí batia a bola, batia a bola, dava a bola pro Devin Booker, x1. Batia a bola, dava a bola, dava a bola. Mas isso é mérito total do Milwaukee Bucks também. Porque eles tiraram essa questão. Porque o Phoenix Suns, em momento algum, sentiu que podia, depois, óbvio, de abrir 2x0 na série. Acho que depois eles não sentiram que eles tinham mais essa liberdade, entendeu? Eu acho que o Milwaukee ajustou muito bem a defesa. O Antetokounmpo ainda entendeu, né? Assim, mas isso já vem desde o começo da temporada. Que ele também não fica... Ele fica ainda, tá? Chutando as bolas de três aleatoriamente. Mas ele entendeu que é o que os times querem. Que ele fica chutando bola de três. E aí ele entendeu que não precisava fazer isso. E que ele, dentro do garrafão, ele faz estrago. E não é à toa. Ele faz qualquer coisa. Gente, aquela enterrada que ele deu, ele tava... Não tinha o que fazer, gente. Ele foi histórico, 26 anos. E assim, lembrando que ele é um cara que... Tipo, ele fala as coisas que tem que falar. E às vezes ele passa um pouco do ponto. E ele toma muita coisa também por causa disso. Mas em momento algum, eu acho que ele... Ele deu uma entrevista no jogo 6, né? Que ele falou que ele não vê as coisas do passado. Ele não fica vendo as coisas que ele fez. Porque isso é o ego falando. E ele também não fica vendo... Ele não fica falando agora no próximo jogo. Porque isso é o orgulho também falando. Então, se você fica no passado, no seu ego, no futuro, no seu... O orgulho, você não vive o presente. Que é o que você tem que fazer. E foi o exemplo que ele deu no jogo 7. E aí, ele chorando, gente. Ah, gente, ele chorando. Ah, todos os louros pra ele. Ah, eu adoro essas coisas. Não tô nem aí. Vocês que não gostam dele, tem que engolir mesmo. Porque o cara foi extremamente profissional. Extremamente sensacional. Ele tava jogando sem um joelho, gente. O joelho dele foi pra trás. O joelho dele... Entendeu? E eu não sei como. Ele nem mancando tava. Não, ele foi... Ele foi demais. Confesso que eu queria... Que no início, eu queria muito que desse o Chris Paul. Por conta da história do Chris Paul. O Chris Paul acho que não vai... A chance do Chris Paul voltar pra uma final de NBA é muito pequena. A não ser que ele vá parar num Lakers agora da vida. Jogar com o LeBron. Essas coisas. E eu queria muito por conta disso. Mas quando você vê ali a gana do Antetokounmpo ali. Depois do jogo 6... Depois do jogo 5... Que eu falei... Caramba! Depois que ele dá com essa coletiva que a Gabi falou. Aí você fala... Meu, esse cara quer ganhar. Não tem como. Eu assisti o primeiro quarto e eu falei... Esse cara hoje... Se o time... Só pro time... Só se o time entregar mesmo. Porque se depender dele... Eles vão ser campeões hoje. E ele entrou com essa mentalidade. E eles foram campeões. E o Phoenix foi o oposto. O Phoenix entrou com uma... Que nem no jogo 5. Quando começou o jogo ficar complicado. Deram uma espanada. E só tinham um recurso. Que aí ficava muito fácil. Pra você marcar. O recurso do X1 é muito mais simples. É, exato. E ele cumpriu com o que ele prometeu pra Kobe Bryant. Porque ele falou... A primeira missão dele era ser MVP. E depois era ganhar um campeonato. E quando o Kobe fala, você faz. É isso. Então agora foi como o Bruno falou. 26 anos, querido. Você já tem todos os títulos que você poderia... Individuais e coletivos. Agora você faz o que quiser. E tá tudo bem. E aí ele zoa. Ele é um fofo. Ele falando com os troféus. Você viu ele com o troféuzinho do O'Brien? Falando, dando um beijinho. Ah, gente. Sério. O esporte é maravilhoso, gente. Sério. Esse foi o final da NBA. Da temporada. Do rodada. Mais um ano. A gente não se viu. A gente esperava uma final totalmente diferente. Lakers e Brooklyn. E no final a gente teve aí um Suns e um Milwaukee. Com um grande potencial de ser outros times que não fossem os dois. E essa é o da hora do basquete, né? A gente começa sempre aí comentando que vai ser várias coisas. E no final é totalmente diferente. Agora, você que é torcedor do Milwaukee. Fique aí aproveitando esse momento de glória. Que depois de tantos anos sem um título. Você que provavelmente não viu o Milwaukee ser campeão. É uma grande chance de você não ter visto. Você agora está feliz aí com o primeiro título do seu time. Aproveite esse momento. Você é torcedor do Suns. Não desanime. O Suns está numa crescente ainda. Está lá no Suns do meu. Pensa que você podia torcer também para o Clippers. Exato. Está ali, ó. Fala que vai e nunca vai. E agora, Gabriela. Nós vamos entrar na melhor parte também. Do que é a parte da fofoca. É a parte de a gente ficar comentando. Vai para qual lugar? Vai para onde? Vai para cá? Vai para lá? Quem vem para cá? Quem vai para lá? E aí, essa é a parte legal. Porque assim, temos aí o nosso querido amigo Damian Lillard. Que está para o mercado. O Bruno está sonhando com esse momento. O Bruno já está... É o terceiro rodado que ele fica falando dessa história aqui, ó. Não vai para lugar nenhum. Vai ficar em porte lá mesmo. Sim, vai sim. Vai sim, vai sim. Gabriela, ele quer ser campeão. Ele quer ser campeão. Ele quer ser campeão. O Dido Kupo falou ontem, né? Que ele vai ser trocado. Ele falou. Vamos voando, né? Não, ele falou. Podia ter escolhido o caminho mais fácil, né? Ter ido para um super time, meu. Mas não, né? Fiquei. Nossa! E ele com os dois troféuzinhos dele aqui, ó. Ai, adoro essas coisas. Isso mesmo. Humilha todo mundo. Você pode tudo. Pode não. E fique aí sua torcida agora. Teremos as Olimpíadas que inicia na sexta-feira. Temos aí a sua torcida para Estados Unidos. Eslovênia. É panha. É panha. É panha. É, agora não tem, não tem. Nem o feminino ou masculino. A gente pode torcer porque a gente quer. Eu sou tendência. O senhor vai cair para a Espanha e para a Eslovênia, hein? Não, eu não gosto da Espanha, não. A Espanha vendeu o resultado, você sabe, né? A gente já sabe muito bem. Vendeu o resultado? É. Que eles ganharam, perderam para o Brasil para não pegar os Estados Unidos. Ah, sim. Isso é verdade. Isso é muito verdade. Isso é muito verdade. E aí temos aí, menino Dante, né? Um Estados Unidos meio... Mais ou menos. Não sabe se vai, não sabe se vai dar certo. É, vai, gente. Sempre dá certo, né? Pelo amor de Deus. Mais ou menos, né? Tomou um pau ali do... É FIBA, né? Não é NBA. É FIBA. Eles acertam falta, né? É FIBA. Tem andada, né? Tem andada, né? É difícil mesmo. Então, assim, tem um joguinho diferente ali. É lógico que os Estados Unidos sempre vai ser favoritos. Principalmente quando você tem Kevin Durant, Draymond Green e Damian Lillard. Já ali no seu trio titular. Isso, desconsiderando o Jason Taito e o Bradley Bill e todo o restante que tá lá. Vai ser interessante. Mas é isso, Gabriela. Não vou me estender mais, senão a gente vai ficar conversando sobre horas aqui. A Carolina vai ficar estressada conosco. Saudades, Bruno. E o Guilherme também ter seu horário. Acabou, Bruno. Saudades, Gabriela. Acabou rodada. Fechamos mais uma temporada. É, tchau, gente. Acabou choar. Mais uma temporada. Não, não acabou, não. É mais uma temporada. Acabou mais uma temporada. Estamos aqui. Amamos todos vocês. Continuaremos com os vídeos. E, ó, Tiquitito vacinado, Gabriela vacinada, Gui vacinado, Karol vacinado. Então, assim, o eleito do Stray já está vacinado, primeira dose. Não, ó, a Karol e o Guilherme já estão imunes. Karol e o Gui já estão imunes. Eu e a Gabriela estamos na primeira dose. Você é o último. Assim que acabar, assim que formos imunizados e passar os 15 dias depois de tomar a segunda dose, aí a gente vai fazer aquele reencontro do time. Mas, gente, continuem usando máscaras aí, mesmo vacinados, porque vocês podem pegar o vírus e transmitir os vídeos. Isso. Não esqueçam disso. Tem mais algum comentário? Fecha aí, Gabriela. Não, é isso, Chazeiros. Obrigado por mais um ano. Foi espetacular. Obrigado, meu off-bucks. Obrigado. Eu adoro quando essas temporadas, as finais, são times que a gente não espera. E, como vocês mesmos dizem pra gente, a gente apaga pra errar e todos os nossos palpitos foram errados. E a gente entende muito de basquete, mesmo assim. Um beijo pra vocês. E sigam a gente no Instagram, nas nossas redes sociais, porque não acabou, né? Se tem uma coisa que não acaba nunca, é o basquete. Até o ano que vem. Quem vai ganhar o ano que vem? Já podemos soltar aqui. Gol da estreita. Eu vou falar Brooklyn. Ai, coitado, Brooklyn. Então tá bom, gente. Um beijo. Obrigado por essa temporada, Kelly Libre Jr. Um beijo. Tchau. Até o próximo programa.